Eis que eu opero uma obra tal em vossos dias, que não crerei se alguém vou acontar. Eis que eu opero uma obra tal em vossos dias, que não crerei se alguém vou acontar. Então, é difícil para um judeu acreditar nisso. E é uma loucura para o cristianismo também. Porque verão aquele que transpassaram. E o nome dele não é Jesus, o nome dele é Roshua Ramashia. O verdadeiro e onde que é para mim que é a vida eterna. Ele não dá a sua glória ao homem, nem seu louvor nas imagens, escutura. A Bíblia fala que ele foi moído pelas nossas iniquidades, moído pelas nossas transgressões. Mas ele verá o trabalho da sua alma naquele dia e dirá, eis-me aqui com os filhos que Hashem deu. Como está escrito, o Eterno olhou do céu para trás e não viu um justo, um justo sequer. Todos pecaram ou não? Olha para trás e veja. Olha para trás e veja. Todos pecaram. Todos foram destituídos. O Eterno disse que olhando do céu para trás e não viu um justo sequer, mas ele disse, Eis aqui o meu filho em que se compraz a minha alma. Ele enviou o seu filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quantos espíritos e sentimentos do mundo querem que a gente não fale isso, irmão? Porque isso é um escândalo para os judeus e uma loucura para os gregos. Mas essa verdade revelada, ela vai se manifestar. E quando se manifestar, todos aqueles que amarem a sua vida se manifestarão com ele em glória. E os mortos ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos serão transformados num piscar de olhos e se encontrarão com o Eterno nas ruas. Amém. Todo olho o verá e toda língua confessará o seu nome. Confessará que o Egoxua é o Egoxua, que o Egoxua é o Egoxua. O Egoxua é o Egoxua, o Egoxua é o Egoxua. Eu estou em pé assim, porque eu vou para que o Egoxua está dormindo. E eu falo, eu não, não estou dormindo. Eu estou perdendo o atelido. E o Egoxua é o Egoxua. 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 E o Egoxua, eu não estou시죠. E os antigos do Egoxua é o Egoxua. E entre os modos Já não está de mim Vê o Senhor A oqueja linda A oqueja linda A oqueja linda Vê o Senhor 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 E entre os modos Já não está de mim Vê o Senhor Vê o Senhor Vê o Senhor Oque ele já via Vida Vida do dia Vê o Senhor Vida do dia 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 Amém. 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 Obrigado.